O ensinamento é para os que querem acertar a melhor forma de conviver, de viver e de alcançar os seus propósitos. Sonhar pode materializar os sonhos, é trazer a realidade da capacidade de cada um à vida que cada um tem. Sempre a matemática envolve todos os resultados que você queira na sua vida ter. A matemática é a soma e a divisão, a matemática é a multiplicação, a matemática é a queda. Tudo está em como você aprende a armar a soma ou todos os fatores que vão somar a sua vida e o seu jeito de ser. Senhor, quando tu vai a uma casa espiritual, tu não vem apenas para rezar. Tu vem porque a casa cria, através da vibração dos seus trabalhadores, um canal para se comunicar com aqueles que partiram da vida material e que por meio dos estudos de aperfeiçoamento aprenderam algo mais que podem trazer para completar o sentido da vida. Quando tu vem, tu é convidado a participar de muitos trabalhos de caridade. Alguns fazem, outros não. Alguns dizem que vão fazer e não fazem, outros não dizem nada e fazem. Mas dentro da casa espiritual, sempre se ensina a melhor forma de cada um se melhorar para poder alcançar o que veio buscar. Para que os seus pedidos sejam concretizados dentro da realidade do ambiente que você está. Fora disso, existem muitas outras formas de se resolver problemas que estão dentro do mundo material que se vivem. Os espíritos vêm para ajudar a resolver formas que nem sempre a condição material lhes dá a certeza de que vai alcançar. Primeira coisa, o espírito vem lhes esclarecer como surge o problema na vida de cada um e como evitar que esses problemas acumulem-se ao longo do processo da sua vida. Saber dar os passos e saber aquilo que o espírito tem a ensinar sobre a melhor forma de você, a partir do momento, começar a vivenciar. Aqui, vocês veem dois espíritos manifestados através dos seus aparelhos que vão transmitir a vocês informações de todos os outros que estão presentes. Espíritos que conhecem as leis espíritos que conhecem a física, conhecem a ciência conhecem os meios de organizar a saúde, economia conhecem os parâmetros vibracionais de cada um juntam-se todos e com isso a egrégora se forma quando você vem à casa espiritual buscar ajuda. Quando tu adentra a primeira informação é que tu fique concentrado por pelo menos 30, 40 minutos é o período que você tem para acalmar o teu sistema nervoso ou pelo menos um pouco menos que isso mas é importante que cada um fique assentado procure ficar em paz porque nesse momento os guias espirituais que não irão se manifestar começam a passar entre vocês já verificando quais são os dramas e os problemas que cada um tem aquilo que cada um tem não sabe o que tem para que quando tu vier para poder falar nos poucos minutos que tem com os guias manifestados o guia já consegue transmitir a você aquilo que você precisa fazer e tudo por escrito para que você não esqueça que todas as coisas são essenciais necessárias para o seu bem-estar psíquico, mental espiritual para que toda essa força toda essa gama de ajuda você consiga daí adiante diante do trabalho que os espíritos socorristas já fazem para que você resolva ou viva melhor a vida que tem enquanto tu está falando dos problemas que tem os guias espirituais que conhecem melhor os dramas já disparam as formas e os conhecimentos aos outros guias socorristas e a partir do momento que tu fala já começa o auxílio já começam a ir a todos os ambientes e lugares aonde estão causando os problemas a vida de cada um seja na sua casa seja no seu trabalho seja aonde for a partir do momento que o espírito está falando contigo os outros já estão fazendo o trabalho de harmonia de cura de socorro quando o espírito vai lhe orientando aos cuidados que tu precisa ter a sua vida pessoal a tua saúde e ao futuro como trabalhar a prosperidade como trazer prosperidade ao seu caminho diante dos rituais que são ensinados cada um ancorar mas sempre com o pensamento e o propósito adequado se não houver um bom pensamento diante daquilo que você vai manifestar na sua fé no seu pensamento por mais que você queira um bom resultado as coisas não fluem porque você às vezes por descuido ou indisciplina acaba fazendo as coisas de qualquer jeito é preciso saber perceber que o mundo espiritual e o material estão mais pertos uns dos outros do que a própria convivência às vezes em família o mundo espiritual é paralelo ao teu é do lado tanto que você desencarna e continua exatamente o que é onde está e como está cada um vai moldando a sua vida na medida em que a sua presença na casa espiritual parta de você o desejo de melhorar sempre tem que partir de você o desejo de você conquistar o desejo de melhorar no trabalho nosso senhor disse pede eu vos dou Jesus jamais saiu se oferecendo a fazer qualquer coisa por alguém sempre as multidões iam a ele pedir pediam cura pediam desobsessão e o Cristo muito misericordiosamente quando via a multidão passando fome ele perguntava alguém aí tem um pouco de comida tem um pão tem peixe juntavam-se ali poucos pães e poucos peixes e a multidão faminta queria saciar a fome o Cristo com o poder que tem ali fazia multiplicar multiplicando todos eram alimentados mas o Cristo jamais permitia que houvesse sobras ou que se desperdiçasse qualquer coisa às vezes as coisas para você parecem não estar muito bem tu vem em uma casa espiritual e os guias espirituais lhe orientam ao que você precisa fazer para você multiplicar esse cesto de pão e peixe que é a sua vida o seu trabalho o seu prazer para que você prospere sem desperdiçar aquilo que de migalhas parecem cair das poucas coisas que tem e que às vezes você não dá o devido valor é preciso saber juntar as poucas coisas juntar as migalhas da fé da crença da vontade da energia da palavra do ensinamento tudo isso dentro da sua cabeça os espíritos vêm aí e juntam toda essa energia tudo que você precisa e vão abrir um caminho para você trabalhar mas eles vão ensinando você a nunca maltratar ou malgradecer aquilo que tem não desperdiçar aquilo que parece sobrar pois todos aqueles que não cuidam do que é pouco dificilmente conseguem manter o muito que terá cria-se uma dificuldade de prosperidade muito grande aí muita gente vem a casa espiritual e fica se perguntando por que que eu ainda não alcancei o que é que eu estou fazendo de errado sempre a pergunta o que é que eu estou fazendo de errado e o espírito vai ensinando par e passo que cada um precisa fazer por às vezes ser coisa simples muitos preferem não fazer sempre achando que sugestionando a mente acham que outras falanges ou outros lugares vão fazer acontecer muitos chegam a fazer pactos de sangue com as esferas inferiores para pedir uma boa estadia no mundo em que está com isso a cobrança se torna o sangue da vida que na sua escravidão espiritual se tornará prosperidade se cria com aquilo que se sabe cuidar quem desperdiça aquilo que tem e olha para o ambiente olha para a sua casa olha para os seus amigos olha para os seus irmãos que estão se desdobrando para te ajudar e não veem estão sempre ali afobados sempre com pressa querendo passar na frente esquecendo que os guias espirituais estão passando por vocês e às vezes a mente está tão atordoada as pessoas ficam tão alucinadas pelos telefones que tem que ficam ali conectados o tempo todo e quando o espírito está passando eles nem percebem não abrem a cabeça e ficam muito aquém daquilo que estão pedindo aí vem alguém espiritual e fala que estão fazendo tudo não estão fazendo nada é preciso que cada um compreenda as leis naturais ação reação você pode mudar a qualquer momento da sua vida você pode a partir do momento que tu colocar a sua vontade em março em prática tu vai ver que as coisas a sua volta começam a mudar a partir do momento que as coisas mudam o espírito vai lhe orientando a você não desperdiçar nada muito menos o tempo que você tem para você começar a se organizar quando você não tem mais tempo para cuidar da parte de Deus que há em ti as coisas materiais vão te consumindo os problemas vão aumentando 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 e cada vez menos tempo tu terá para cuidar daquilo que vai lhe trazer a mente aberta a visão de futuro que você precisa ter cada um está buscando alguma coisa temos muitos problemas com trabalho alguns problemas com relacionamentos mas por causa de divergências pessoais temos aqui alguns problemas de saúde onde serão feitas as cirurgias mas o que de fato cada um fará por si mesmo o que você fará por você o guia espiritual vai fazer os guias espirituais socorristas os que cuidam dos caminhos irão fazer os que cuidam dos relacionamentos irão fazer os que cuidam da proteção da sua proteção para que tu não seja roubado para que tu não seja sequestrado para que tu não sofra ataques de magias negras de doenças para que você não se torne mais um ser alucinado vão fazer a sua parte e você ao acordar faça uma prece de agradecimento bastam 10 segundos de um pensamento gratidão ao Pai Celestial por ter acordado se você vai trabalhar agradeça se consegue tomar um café da manhã agradeça se consegue almoçar agradeça se consegue manter-se no trabalho agradeça se conseguiu sair do trabalho chegou na sua casa agradeça agradeça isso não leva mais do que 5 segundos cada agradecimento do que tu ficar desfilando uma ladainha da boca para fora prosperidade se alcança com dignidade verdade prosperidade não adianta tu dizer que tu acredita no guia e não faz o que ele te ensina não adianta dizer que tu é bom numa coisa se os resultados da sua vida deixaram a sua vida como está aprenda uma coisa com o Cristo vós sois deuses você é um Deus você é um Deus você criou a sua vida e tudo que está ao seu redor você criou o seu jeito você criou as suas afinidades você trouxe as suas afinidades até você você desenhou o seu futuro você desenhou a sua prosperidade você cuidou de si você cuidou da tua saúde a sua vontade você é um Deus você é um Deus o mundo que você vive foi criado foi criado por você a vida que você tem foi criada por você há um poder em você que você desconhece e é preciso que esse poder renove-se de tempo em tempo para você simplesmente expandir o que há de bom diminuir o que há de ruim vigie os pensamentos quando vier muito pensamento errado são algumas companhias espirituais que estão te assediando quando tu começa a ficar com muito medo é porque alguns espíritos bem ignorantes maldosos que querem aprontar contigo oração e vigilância vós sois deuses como é que será o amanhã como será o seu amanhã o que você vai fazer você vai falar para o guia eu não posso fazer nada eu vou no outro lugar lá não me pedem para fazer nada veja como está a sua vida a lei das obras se você não fizer nada por você não acontecerá nada contigo se você disser que não pode fazer nada você está dizendo que não pode fazer nada você espera que alguém faça alguma coisa por você se você nunca pode fazer nada por você você é um pequeno deus e você pode expandir isso muito mais qual é o grau de crescimento que você quer ter onde você quer chegar já experimentou fazer o planejamento para o ano que vai vir quais são suas metas mas o que de fato você se prepara para alcançar já experimentou cuidar do seu condicionamento físico ou você não tem tempo você quer ganhar dinheiro e prosperar e a tua saúde deixa para segundo plano porque você acha que está bem tem medo de ir ao médico aí o médico pede um monte de exames com nomes estranhos aí você prefere não fazer ficar bem quieto como se o problema deixasse de existir aí o espírito vai ensinar a você aquilo que você precisa fazer aí você acha mas é muita coisa mas o que é muita coisa para você viver é muita coisa tu quer não quer ter saúde tu quer prosperar tu não quer viver em paz tu não quer constituir uma família bela tu não quer ter tranquilidade para viver mas o que de fato você se prepara para isso quem fica achando que logo vão inventar um chip para colocar na sua cabeça e você mudar toda a sua inteligência perdão mas a inteligência não está no cérebro está no espírito e só pode danificar seu físico quando o espírito ensina estude tenha tempo para você ler aí você diz mas eu fico com sono estou cansado eu preciso ganhar dinheiro e o espírito fala estude aprenda administrar sua vida você acha que a sua vida está bem administrada passa um ano dois anos vem a falência aí tu vai perguntar para o espírito por que aconteceu a falência aí o espírito vai lembrar tu se lembra que eu falei para você estudar para você encarar o degrau da evolução que você queria ter quem quer vencer na vida tem que aprender a investir na capacidade que tem Deus bendiga se inscrever no Legenda Adriana Zanotto